Fala galera, beleza? Hoje eu vou estar trazendo aí pra vocês mais uma aumentando a coleção de games E eu vou estar mostrando aí o que foi que eu acabei adquirindo aí nos últimos meses Teve jogos aí que eu fiz unboxing, mas alguns eu não fiz E eu vou estar mostrando aí pra vocês Bom, o primeiro jogo que eu peguei aí nesse ano aí foi o Chrono Trigger, né? Eu acho que eu fiz vídeo aí dele aí Tô mostrando aí pra vocês aí Um jogo muito... sem comentários, né? Não precisa nem comentar muita coisa que é um jogo muito da hora Foi um dos primeiros jogos que eu peguei aí Eu também peguei aqui, ó O Mario do... o Super Mario 64 do DS Eu tinha esse jogo, acabei passando ele pra frente aí Aí depois eu meio que me arrependi E um amigo meu tava vendendo aí, meu amigo Salsa E acabou me passando aí bem baratinho esse jogo Gostei muito do preço que ele fez e... Foi... foi assim... não tinha como rejeitar, né? Não tinha como dizer não Aí eu acabei pegando aí o Super Mario 64 do Nintendo DS Que é um jogão aí, gosto dele pra caramba Outro jogo que eu peguei foi um dos jogos que eu mais queria ter no Dreamcast E eu acabei pegando com o meu amigo Rafael Cara, esse jogo é muito, muito, muito bom Muito bom mesmo Que é o Eternal Arcadia, né? Do Dreamcast Essa edição é a edição... Barra, arroba, bagarai Parece até um palavrão, né? Mas não é É... É muito bonita essa edição Vou mostrar aqui pra vocês, ó Ela vem com a buchinha Que que é pra poder fazer o negócio Vem os... os... O Irmão Weiser Né? Vem... Cara... É fantástico Eu tava querendo muito esse jogo E pegar essa edição Foi muito da hora Muito da hora Queria agradecer aí meu amigo Rafael aí Que ele fez um preço Bem, bem bacana mesmo Com relação a esse game aqui Né? E eu gostei pra caramba Até comecei a jogar ele Tô jogando ele aí Um dos melhores RPGs que eu joguei no Dreamcast Esse aqui eu recomendo É muito bom Outros jogos que eu peguei aí, né? Outros jogos que eu peguei aí Retro Foi aqui, ó Essas versões asiáticas Eu... Eu tenho uma paixão muito grande Eu acho elas muito bonitas Muito bonitas mesmo E eu acabei pegando as duas versões asiáticas Os dois jogos na versão asiática Que é a... Street of Rage 2 O melhor game do Mega Drive Na minha opinião Pra mim ele é o melhor game do Mega Drive E é um dos melhores games da geração 16-bits Eu peguei Vou mostrar aqui pra vocês Como é, ó A versão asiática Tá vendo? Acabei pegando aí Bem conservado o game Muito, muito novo mesmo E peguei também A Battle of Tud Do Mega Drive Que também é um dos melhores jogos Que eu joguei Tá aqui a versão asiática também dele Então Esses dois jogos aí Foram dois jogos Que eu peguei pro Mega Drive E eu agradeço Eu peguei com meu amigo José Magra Agradeço a ele desde já aí Por ter passado essas versões Desses jogos aí pra mim Que eu fiquei Fiquei no pé dele direto pra pegar E ele acabou me cedendo aí Outro jogo de Mega Drive Que eu peguei foi o The Immortal É um dos jogos que eu Curto pra caramba Tanto ele no Mega Quanto no Nintendinho Esse aqui tá com a label Meia surrada Mas pelo preço Valeu a pena É um Tectoy Esse jogo é difícil Só um caramba de achar Mas eu acabei conseguindo ele aí Então Tá aí Mais um joguinho de Mega aí Que veio pra coleção Outro game aí Foi o O The Immortal Do Nerd Do Nintendinho Eu fiz um Um box dele aí Um re-unbox Desse jogo Esse jogo aqui pra mim Eu nem quero Expressar o quanto eu queria Eu tava querendo muito esse jogo Muito mesmo E acabei adquirindo ele aí Com um preço muito legal No mercado livre Então Foi um dos jogos que eu queria muito Ter na coleção E acabei conseguindo Ter ele na coleção Eu já tinha um jogo Mas era luz E eu queria uma versão Completinha E essa aqui tá Impecável Então Mais um game aí Pra aumentar Pra aumentar a minha coleção Aí O meu acento Bom galera Terminando um pouquinho aí O retrô né Os jogos Antigos Eu vou trazer aí Mais jogos novos Começando aqui pelo Halo Wars 2 Esse jogo Eu paguei apenas 9 reais Nele 9,90 Inclusive Eu comprei 3 desses 2 Eu passei pro meu amigo Fábio Kari Que também tem canal aí No Youtube Ele queria dar um Pro sobrinho dele Um parente dele aí Que eu não tô lembrado Muito E o outro era pra ele mesmo E eu acabei adquirindo aí Por 9,90 Ainda tá lacrado Eu não cheguei nem a jogar Mas eu peguei aí O Halo Wars 2 Eu acabei também adquirindo aí O Lego Lord of the Rings Né No encontro que eu fui aí No dia 1 aí De maio né Eu fiz vídeo aí Dessa jogatina E acabei adquirindo aí O Lord of the Rings Pro PS Vita né Um joguinho bem legal É bem divertido E pra passar o tempo É muito legal Eu sou muito fã da 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 série lá Do Tolkien né Eu tenho uns livros E eu gosto muito De todo o universo Da Terra-média E eu acabei adquirindo aí Esse joguinho aí Esse aqui galera Eu peguei agora pouco Né Eu paguei apenas 29 reais nele Que foi o O Halo The Master Chief Collection Eu acabei adquirindo aí Esse Halo aí Tá lacrado ainda Porque eu tô jogando Alguns outros jogos No Xbox One Mas eu vou Dar uma jogadinha Nele aí depois Eu mostrei aí também Um box aí Do Desse jogo Né O O The Witcher 3 Pra mim um dos melhores jogos Dessa geração E É ele que eu tô jogando No Xbox Tô tentando terminar ele aí No mais difícil Quem me segue aí Na 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 live aí Vai ver minha Game Tag aí Já já pula aí o trofézinho aí Deserando o jogo aí No modo mais difícil Então Tá aí Esse jogo é fantástico Não tem nem o que falar dele Se eu for falar muita coisa dele Eu vou acabar passando aqui O dia todo Porque o jogo realmente Ele é uma obra prima Eu acabei adquirindo aí também O Gears of War Ultimate Edition Pra poder jogar Aí novamente O Gears of War Eu joguei esse Esse game aqui Faz muitos anos Véio Muitos anos mesmo Na época que eu tinha um Xbox E jogava Ele no Naquela mídia Prensada Eu tinha uma mídia Prensada dele Eu não cheguei a ter Nenhuma versão original Pro Xbox 360 Quando eu tinha o meu 360 Na época E acabei pegando Essa versão aí Porque ela Também tá totalmente Português Assim que eu terminar O The Witcher Eu vou ver se eu termino Esse jogo Porque na época Eu curti muito ele Então Vamos jogar ele aí Novamente Peguei um clássico Um clássico Dos clássicos Pra mim É um dos melhores jogos Que eu joguei É o Shadow of the Colossus Gostei muito De ter jogado Esse jogo No Playstation 2 E Quando eu vi O remake dele Eu confesso Que eu Na hora Eu não queria Eu digo Poxa achei ruim Eu achei ruim De pôr mais um remake Mas Cara Acabei me entregando aí Acabei comprando O jogo Pra jogar também Ele novamente Ainda nem comecei a jogar Na verdade Nem coloquei ele No meu play ainda Mas Eu vou jogar ele novamente Porque é um jogo Fantástico Merece Você jogar ele aí Mais uma vez Bom galera Esse aqui Foi Pra pegar ele Foi um Vocês viram aí Eu postei um vídeo Eu fui no lançamento Do jogo Eu terminei o game Joguei ele no modo Hard Terminei o jogo Terminei de jogar ele E Eu tentei até pegar Aqui Peguei na verdade Mas borrou um pouquinho A assinatura lá Do Ricardo Juarez Que foi Que dublou O Kratos Aí E O que é que eu tenho Pra falar do jogo Eu achei um jogo Muito bom Muito da hora Muito fantástico E é isso aí É um jogo Muito da hora Muito bom Muito legal Eu gostei É um jogo bom O que eu tenho Pra falar é que ele é um jogo bom É um jogo legal Um jogo bacana É isso aí Eu não vou me estender muito Pro vídeo não ficar muito longo Mas se vocês quiserem Depois é só deixar aí Nos comentários aí Eu faço um vídeo aí Deixando aí As minhas Minhas análises O que foi que eu achei Do game Talvez eu Tenha que platinar ele Eu não sou muito fã De platina Mas talvez eu chegue A platinar O God of War aí Né O God of War novo E pra encerrar Galera Pra encerrar O que eu peguei aqui Foi um controle Versão aí Do Halo Pro Xbox One É Esse controle É a versão do meu Xbox Por isso que eu tava Querendo pegar E eu acabei pegando aí Com meu amigo Rafael Né Tá aqui o controle Na caixa Bonitinho Coisa e tal E Peguei aí Com meu amigo Rafael Desde já Agradeço a ele Por isso Né Bom Tirei aqui da caixa Agora foi que lascou Pra poder botar de volta Foi E tá aí Essas foram as aquisições Aí que eu fiz aí Durante esses últimos meses Né Tem alguns jogos Que eu ainda pretendo ter Eu tô procurando muito Aí o Resident Evil 1 Do Playstation 1 Com preço bom Tô procurando também A Aero Fight Do Neo Geo MVS Aero Fight 1 ou 2 Com preço legal E um dos consoles Que eu pretendo pegar aí Durante esse ano Eu tô tendo algumas dificuldades Mas vou ver se eu consigo pegar Vai depender muito Da minha situação financeira É o Nintendo Switch Que eu não tenho ainda um E eu quero muito pegar um Se eu pegar Eu vou trazer aí Pro canal aí Já teve amigo meu Que me ofereceu E eu já vi alguns preços Mas Eu ainda tô Dando uma analisada Por conta da Questão financeira mesmo Mas eu pretendo ter um aí E é isso aí galera Acabou mais um Aumentando a coleção de games aí Se gostou Se curtiu Deixa aí teu like Compartilha com os amigos E Fui Tchau